Olá pessoal do Educacional Plenos, questão da segunda aplicação do Enem 2018, nós vamos resolver aqui, uma questão de matemática. Mas antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho aqui do YouTube e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é Muito bem, eu deixei aqui o gráfico ampliado na próxima imagem e a gente quer encontrar a expressão da equação da reta. Lembrando que a equação da reta tem essa cara aqui, esse formato, Y é igual a A vezes X mais B. Os parâmetros A e B são aqueles que determinam a equação da reta, eu preciso descobri-los. E para isso eu vou utilizar os X e Y. Lembrando que um ponto aqui no gráfico é sempre da forma X e Y. Então no lado esquerdo é o X, então é o eixo aqui horizontal. E no lado direito, que é o Y, é o eixo vertical. Eu preciso de dois pontos do gráfico para encontrar os valores de A e B, porque daí eu monto o sistema de equação e consigo obter os valores. O primeiro ponto, 500 e 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro ponto, só que aqui é invertido. O X é 0 e o Y é 50. Então aqui eu vou colocar 0 no X e 50 no Y. Pronto, agora eu posso montar o sistema de equações para resolver o problema. Vou começar aqui com o ponto 500 e 0. Então Y é igual a 0, é igual a A vezes X, então é 500 vezes A mais B. E a segunda equação do sistema vai ser X é igual a 0 e Y é igual a 50. Então 50 é igual a A vezes 0 mais B. E imediatamente já sai para a gente que aqui é 0, portanto B igual a 50. Isso já está calculado. Agora eu preciso calcular apenas o A. E é muito simples, eu passo o menos B para lá. Agora é menos 50, certo? Então vai ser 500A igual a menos 50, tá certo? Era o B, virou 50 e passou para o outro lado da equação com sinal negativo. Então A é igual a menos 50 sobre 500. Isso é a mesma coisa que menos 0,1, tá bom? Então aqui menos 0,1. Ou se você preferir, A é igual a menos 1 sobre 10. Também é uma outra forma de escrever. Então eu já tenho os parâmetros, vou escrever a equação. Então Y é igual a, lembra que é AX mais B. Então o A vai multiplicando o X. Quem que é o A? Menos 1 sobre 10. Então vai ser menos X sobre 10. Porque é 1 vezes X. E o B é 50. Então mais 50. Finalmente, Y é igual a menos X sobre 10 mais 50. A resposta está na alternativa B da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E claro, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal clicando no sininho do YouTube, ativando as notificações. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!